We reclamam que mudé é mentira, continuo mesmo de sempre Fui ao hospital fazer teste de sida, o médico disse que acusou best rapper Inútil esse rap que fazem sem o atiudo, dropava melhor do que vocês mesmo que fossem mudo Não me chama mano porque eu não sou tão brado, é puto bem pesado, vou lá só me pego no meu quilograma Mãe deixa matar, meru angulado, tô sempre adoçado, babies reclamam por não me atuar Ajudante exclusivo do chefe, o Shane, que eu sinto a atitude do puto que eu saio do pouco pra muito que faz rates mesmo sem nada muito, esses putos não entendem que tem lube nem tudo Paga fitness fracos para mim, insulto bruxo, vuzo, cu no subo, durmo vuzo Yes, o rap é só no acordo mais, ela diz que a forma como o lecuno é do furento Minha fila é o review mark, yeah, quis barrar uma baby pra não dizer não, lhe disse depende Já dei muito cabelo neste rap, esse eu vou oferecer já é congelo e envene Já faz um tempo que eu tô a pipocar, eu pus um grupo todo a me reirar Tô a dar na cara e eu nem sei lutar, mas se tentares eu vou te mostrar Mesmo calado eu tô sembradosa, fiquei mais fofo e queres conquistar Eu só trabalho se tu não pagar, só com medo e tudo em vários lugares Eu nem sou guloso, sabem bem que eu faço bem Sabem bem que eu mexo bem, sabem bem que eu levo bem Sabem bem que eu cuno bem, sabem bem que eu faço bem Sabem bem que eu mexo bem, sabem bem que eu levo bem Sabem bem que eu cuno bem Esses niggas sabem bem comigo no game, competição rouca Na forma que boicote dão meu irmão, tipo o meu pai fez filho e eu fora Veio o que tamo a fazer, dei pilho e vandro pra arrombar as portas Filho e chene batota, mete a tropa na tua boca Ouvi o som do faquiri, mas só curto o beat e se eu toque meu mano let's get it O teu fã, mas o flow é big e excesso de wave mas não tão fã Na forma que metem efeito nos sons Parece as baby high deitarem speak e papo tantos rappers tão tipo rassos Eu fiz um pato com Gary a Siri, meti o pé no Hassel, tô pinhão no rabo Sinto-me obrigado a calar o ciclado Faço e desfaço rappers ao pedaços, não tão a minha altura ou então jogam baixo Mas isso parece esquisito, só tenho dope e não tenho juízo Mano eu gosto muito de mim, todas me baby lhe traiu comigo Vocês precisam mil cadeiras pra sentar nos instrumentais Tão fechado na mesmice, são iguais aos iguais Mas na vida é tipo escolha, eu escolhi viver a minha vida Gosto bué de massa, daqui a pouco vendo pizza Já faz um tempo que eu to a pipocar, eu pus um grupo todo a me reirar Toda na cara e eu nem sei lutar, mas se tentares eu vou te mostrar Mesmo calado eu to sempre a dosar Fiquei mais fofo e queres conquistar Eu só atrapalho se tu me pagaste Só com medo e tudo em vários lugares, eu nem sou guloso Sabem bem que eu faço bem Sabem bem que eu mexo bem Sabem bem que eu levo bem Sabem bem que eu cuno bem Sabem bem que eu faço bem Sabem bem que eu mexo bem Sabem bem que eu levo bem Sabem bem que eu cuno bem Tá mais complicado não ser comparado com mais de 100 rappers que estão a subir O vosso problema sempre foi de base Se não for de school não falem desse weed Quando eu começo mano eu já não paro Até parece que eu estou a se vir Levo essas damas por meus materiais Até parece e me inspiro no Luis Novo presidente desse game A cada verso vocês pagam imposto E eu não tenho nada a provar Pois nessas ruas já pus o meu rosto Aqui tá gato tentar fazer frente Me fazem lembrar os tênis do H No teu grupinho eu tenho uma putinha Mas só com o meu verso eu vou lhe engravidar Vás procurar mas não vás encontrar Melhor rapper do que eu na minha banda não há E se essa bica brota incomodou Se tiver escolhões podes vir me enfrentar No Facebook mandam ué de bocas Mas cara a cara os viram Rui Orlando E essas babies sabem o cuno bem Tua mama me ouviu e disse eu sou um alandro Eu tô pouco me importando Porque o fogo já foi posto Eu sou mesmo atrevido Não me gostas não te gosto Não há pila pra ninguém Sempre real tu fez o posto Na tua baby eu sou o primeiro E eu nem falo do da gosto Já faz um tempo que eu tô a pipocar Eu pus um grupo todo a me reirar Tua dá na cara eu nem sei lutar Mas se tentares eu vou te mostrar Mesmo calado eu tô sempre a dosar Fiquei mais fofo e queres conquistar Eu só trabalho se tu me pagares Toco medo e tudo em vários lugares Eu nem sou guloso Sabem bem que eu faço bem Sabem bem que eu mexo bem Sabem bem que eu levo bem Sabem bem que eu cuno bem Sabem bem que eu faço bem Sabem bem que eu mexo bem Sabem bem que eu levo bem Sabem bem que eu cuno bem